E foi um pouco desse odioso dia. Cuidado de volta! A dor não é nada comparada a 1500 anos, trancada numa caixa. Eu vivo apenas para a sua vida e a raiva. Você só me cede para conseguir sua vengança contra esse Hellboy. Por que ele é tão importante para você? Ele me queimou com ferro e me condenou a uma vida de vergonha. Eu poderia ter tido uma pessoa. Não essa criatura nojenta e asquerosa. Poderia ter tido uma vida de verdade, cheia de luz e felicidade. Eu pôr o almoço de mim. Pobre criatura. O desejo de silêncio ficou totalmente de raiva. Limue, rainha das bruxas. Limue, enfim. É de cama de alma. Aquela que não morre. Mas agora... Eu posso ver um novo caminho a ser seguido. Um caminho que levará a uma glória ainda maior. E o tal do Hellboy será a peça-chave. Hellboy, onde quer chegar? Não entendo, minha rainha. Ainda vai entender. Mas primeiro... Precisamos cumprir uma... outra tarefa. Para o almoço. Chegamos. É aqui. Estava esperando uma placa escrita no quartel general secreto. Bem. Harker? Olá. Ah, eu que estava achando deprimente do lado de fora. Vocês dois assumindo aqui, eu estou indo nessa. E você? Nada de sair por aí. A última coisa que precisa é de um demônio assustando o povo nas ruas. Aonde ele foi? Não era pra gente salvar o mundo junto? Ah, ele é um babaca. Oi. Quero ver a sua identidade. Sério, tia? Regra, são regras, meu filho.